E quem esteve em Torres no fim de semana pode assistir um bonito espetáculo no céu na 24ª edição do Festival Internacional de Balonismo. Apesar do mau tempo, várias pessoas foram até o parque apreciar a competição. O evento vai até amanhã e reúne mais de 50 balões com competidores brasileiros e estrangeiros. Quem vai ter feriado é um bom passeio, uma boa pedida. Uma mais de bonita, né? Ainda mais em Torres, que é uma cidade linda.